Não consigo ver nada não Vem aqui, segue minha voz, segue minha voz Socorro Calma, para, para, NÃO Valeu Com a canta apurada AI QUE PORRA DEU Oh mama Oh mama Bota no driver Como é que é a brugina ali Ué, não tem como abrir não Tem um pênis na minha cara aqui Vai acelera, acelera Mano, tu preso, tu preso Ae Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que que Ué Ué Não é o que? Nada Tá em cima já? Já Caralho, o cara é rápido mesmo É, você que é leve Ah Tá com medo de um mundo Ah não, vira essa porra É É Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Eu tô cheio, vem cá Pega aqui Eu tinha que cê, eu tinha que cê matou no buraco